O pavilhão da agricultura familiar, que é sempre um dos mais movimentados da Expo Inter, neste ano continuou sendo prestigiado, mas de uma maneira diferente. Em função da pandemia, o local é o único do parque que pode ser acessado pelo público externo e apenas no formato drive-thru. É possível entrar gratuitamente pelo portão 1, acessar o pavilhão e comprar os produtos, tudo sem sair do carro. É uma experiência inovadora, acho que foi uma solução muito maravilhosa para nós, porque nos deu a oportunidade de adquirir os produtos. Tudo é novo no momento, entendeu? Então a gente tem que prestigiar eles, o pessoal do campo, a agricultura familiar, e como a gente queria sair, dar uma passeada, e a gente viu que é seguro, que é dentro do carro, a gente veio. Para os produtores, o momento é de aproveitar todas as oportunidades. Depois de um ano marcado por incertezas e pela necessidade de se reinventar, a tecnologia foi uma grande aliada para manter os clientes por perto. Olha, os primeiros dois meses ali, abril e maio, foi muito difícil, mas muito difícil mesmo. A gente teve uma perda bem grande de produtos, né? A gente tinha tudo a produção própria, pronta, né? Foi alguma coisa, foi fora. Aí a gente começou a fazer, fez um grupo de WhatsApp e começou a fazer entregas nas casas do pessoal, que a gente nunca fazia, né? Não tinha o hábito de fazer as entregas. E aí que a gente conseguiu vender mais. Alguns clientes a gente entrega em casa, né? Pessoas de mais idade, mas temos que estar voltando a clientela, estamos conseguindo vender agora. Vendo isso por WhatsApp e contatando as pessoas. Nós trabalhamos com turismo rural na nossa propriedade e nós começamos a contatar essas pessoas que vêm visitar a nossa propriedade, porque normalmente a gente fica com o WhatsApp delas, né? E começamos a mandar um oi e também no Instagram, começamos a divulgar o nosso produto da agricultura familiar no Instagram. E graças a Deus está dando um bom resultado. E para nós que nunca trabalhamos com mídias sociais, com agricultores, né? Está surpreendendo, graças a Deus. A Expo Inter é sempre um momento de grande expectativa para os produtores. E o formato inovador foi celebrado, já que as vendas estão surpreendendo. É uma coisa bem diferente, né? A gente até achamos que não ia dar tanto movimento. Mas hoje de tarde, olha, está bem movimentada a feira. A Expo Inter é um momento muito importante para nós. A gente sempre se preparava. Ah, com o dinheiro da Expo Inter eu quero fazer tal arrumação, né? Se Deus quiser vai ser possível esse ano. É um desafio, mas estamos bem felizes porque surpreendeu. Nós estávamos com muita dúvida porque é a primeira vez em toda a Expo Inter que acontece essa situação, né? E no início a gente achou que não ia aparecer ninguém. E para surpresa nossa, vários contatos, inclusive pela divulgação do site. Estamos muito contentes. E para quem é otimista, ainda foi possível enxergar uma vantagem no novo formato. E antes, antes o pessoal tinha que carregar as coisas nas sacolas, nos braços, né? Para levar até no estacionamento. E hoje não. Hoje eles passam com o caro, podem comprar mais coisas. Não tem problema, né? Com o peso das embalagens, as coisas. Ah, eu acho que ficou bom. O pessoal está gostando, né? Nós voltaremos novamente, com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.